Pessoal, então veja que eu já tenho aqui um servidor rodando aqui na Amazon, que é de um outro aplicativo criado. Então, como os dois estão para a porta 211, ele vai dar conflito, que é o que aconteceu. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos simplesmente pegar o nosso servidor aqui, vamos buscar aqui o nosso container. E aqui, onde nós temos a porta, aqui a gente vai mudar para 215, certo? Veja que a gente mudou aqui para 215, tá? Beleza, vamos compilar, mudar no build aqui novamente. Enquanto isso, eu vou vir aqui, eu vou pegar esse meu cursineria aqui, eu vou apagar ele. Certo? Vou apagar ele. Aqui já terminou, vamos ir lá para a pastinha dele. Vamos copiar aqui. Veja que tudo é, todas essas coisinhas que acontecem é muito bom, porque tudo faz parte do processo de aprendizado, né? Principalmente para vocês, porque pior é se não dá nenhum problema, se tudo funciona perfeitamente, daí a primeira hora que der um probleminha, o cara já fica bravo, já desiste. Então, eu sempre falo para os alunos que tem que aproveitar os problemas que acontecem, tá ok? Que nem eu, que já tenho um servidor de um aplicativo que eu desenvolvi, para um pessoal aqui de um clube, está rodando, tá certo? Então, eu já tenho um servidor que está rodando aqui. Então, eu estava tentando rodar um outro servidor aqui no mesmo local com a mesma porta. Então, obviamente que ia dar problema. Agora, possivelmente, ele vai funcionar, tá ok? Quando eu implementei esse sistema aqui, foram diversos obstáculos, desde configurar o servidor na Amazon, desde os drivers do banco, dados, desde os midas, desde a questão de firewall, que não acessava o da Havaero, mas não dizia o que que era. Então, até testar e descobrir que era a questão do firewall, então, eu lembro que deu bastante trabalho. Vejam que agora, eu já tenho dois servidores aqui na Amazon rodando aqui. Então, o meu servidor que é desse curso que eu estou fazendo para vocês, e de um outro aplicativo. Então, agora tenho dois servidores, um em cada porta rodando, tá ok? E agora, eu já com isso, eu posso criar aqui no meu cliente. Claro, eu poderia acessar, eu poderia acessar esse cara aqui em cima, direto, tá? Como eu também posso acessar já o meu servidor lá na Amazon, tá ok? Vamos fazer um teste? Vamos ver aqui. Então, olha só. Como é que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui o acesso remoto, né? E aqui, olha só. Qual que é o endereço? Então, se nós formos lá na Amazon, olha lá, é 5267-68-127. Então, a gente pode ver por aqui também, ó. Aqui, na Amazon, olha aqui, ó. 5267-68-127. Então, vamos copiar esse cara aqui. E vamos colar ele aqui. E também a porta é 215. Então, desta forma, ele vai fazer uma conexão lá com a Amazon. Tá ok? Se a gente mudar para testar aqui a conexão, olha aqui, ó. Passou direto. Ok? Então, vejo que o nosso servidor, esse nosso cloud aqui, já está conectando com a Amazon. Certo? Então, olha só que interessante que é isso, pessoal. Então, vamos esperar que ele vai criar aqui tudo. Ele demora aqui um pouquinho, mas, ó. Beleza? Ah, beleza. Aqui, ó. Já criou aqui o meu SQL Connection aqui. Eu vejo que o driver é o da Snap. E ele está conectando lá com a Amazon, através desse endereço aqui, na porta 215. Então, pessoal, está funcionando já perfeitamente aqui com a Amazon. Isso, que coisa legal isso, hein? Então, já vamos salvar tudo aqui. Beleza. Então, agora sim, estamos conectados com a Amazon perfeitamente. Tá ok? Então, toda a alteração que a gente fizer aqui no nosso servidor, a gente vai ter que levar de volta lá para a Amazon. Tá ok? Beleza pura? Bacana, hein? Show de bola. Então, agora, próximo vídeo-aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos, literalmente, fazer, então, a comunicação, o nosso banco de dados. A gente vai agora estar implementando. A gente já criou aqui o menu principal. E aqui a gente vai criar, então, a parte do meu curso Zneri. Porque esse cara aqui vai ter que trazer os dados lá da Amazon. Deste banco de dados que nós temos aqui na Amazon. Então, isso é show de bola. Ok? Próximo vídeo-aula a gente faz. Um grande abraço. Até mais e tchau. Tchau.